Música Olá, bem-vindos a uma nova edição das Notícias Globais do Jornal. No domingo 29 pela manhã, a reunião especial para o estabelecimento de uma Coréia Celestial Unificada foi realizada na igreja de Poussaint, com a presença da verdadeira mãe. O roteiro de expansão do grupo Think Tank 2022 e a visão da Coréia Celestial Unificada foram compartilhados lá. Esperamos que por meio deste nosso relatório vocês possam se inspirar e ter esperança. Vamos acompanhar o relatório. Ingressamos em uma nova primavera, ao final dos 6 mil anos de história providencial e de restauração. No dia 23 de maio, a verdadeira mãe conduziu no templo da igreja de Poussaint, na sub-região de Shingyong Sanguk, uma reunião especial para o estabelecimento de uma Coréia Celestial Unificada. O evento, transmitido pelo Peace Link, se realizou cumprindo com o protocolo de prevenção do Covid-19. A reunião foi uma oferta da imensa vitória dos eventos comemorativos do 61º aniversário do Casamento Sagrado dos Verdadeiros Pais e compartilhou a expansão do Think Tank 2022 e a visão Coréia Celestial Unificada. Após receber com alegria os presentes de líderes e famílias da primeira, segunda e terceira geração, a verdadeira mãe legou o coração da providência dos verdadeiros pais em uma mensagem com sabedoria para a vitória da providência da Coréia Celestial Unificada. A reunião foi uma mensagem com sabedoria para a vitória da Coréia Celestial Unificada. Em ver os adultos. 노력해서도 힘들었던 그 천일국의 환경권을 7년 내에 하늘 앞에 돌려드리겠다고 맹세하고 나설 때 그 심정 여러분들이 알아요? 그래요 나는 하나님의 딸이기에 내 부모의 꿈을 기필코 이루어드려야 하는 효녀이며 인류의 독생이어요 참 어머니이기 때문에 참고 참고 기다리며 참아 나와 결국 세상이 알아줄 수 있는 환경권을 만들었습니다 감사합니다 더 더구나 6천년간 한 번도 꿈꾸지 못했던 창조주 하나님 하늘 부모님을 지상에서 참 참 부모가 참 모실 수 있는 성전을 봉헌 봉헌한다 봉헌한다 이루어드리며 이루어드리며 그동안 노력이 노력이 필요합니다 이 지구가 이제 황폐해져서 미래가 없다고 생각하는 강대국들은 우주를 개발한다고 해 이루어드리며 교육해야 됩니다 그래서 가정연합은 5개 지구로 나누어서 내가 힘을 실어줬어 이 유폐부도 5개 지구장에게 힘을 실어줄 거야 박영배 일본의 5지구 박정필 하나가 돼서 일본 최고 지도자와 한국의 최고 지도자에게 교육해야 돼 그 길만이 이 나라가 통일한국 신통일한국 하나가 될 수 있는 길임을 알려야 돼 그러면 오늘은 좋은 날이다 네 고속력이 인수 일어날로 5 고-고 presidentes 다 정리 다 Core야 중간에 이루어진 도 랜서 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 에 10 local 이루어진 에 메일 도 forte apoio especialista 다 6 organizações pilares 다 UPF 에 apresentaram a visão do túnel submarino Coreia Japão e do Parque da Paz na zona desmilitarizada na fronteira com o Norte. Em seu testemunho compartilhando o Rio John, o co-presidente do Instituto de Investigação do Túnel Submarino, compartilhou com entusiasmo o avanço do projeto desde que a Verdadeira Mãe visitou o lugar da obra em Karatsu. O diretor-geral da sede internacional, Yohoyun, enfatizou o crescimento qualitativo da igreja, já que com o grupo de Experts 2022, o Think Tank, formando uma poderosa organização que será um suporte para a agenda nacional e regional. O lugar do evento, a se tornar um suporte para a agenda nacional, em que é o Brasil e o Brasil. O que a gente vai iniciar o Brasil, e que é com o Brasil. E que é o Brasil, o Brasil e seus filhos vai uma ajuda. O lugar do evento se transformou em um espaço de nascimento espiritual, com a animada atuação dos jovens do ISP, o emocionante coral dos missionários e dos Little Angels, máxima representação da arte e da cultura do coração. A congregação entoou cânticos de determinação e exclamou três opumancês, com a firme convicção que ofertarão o Dia da Coreça Lichal Unificada, que será o centro da civilização da Ásia Pacífica. A senhora Caroline Henshin, vice-presidente internacional da Federação das Mulheres da Europa e diretora do Escritório de Relações com a ONU, foi eleita presidente do Comitê da ONG sobre a Condição sobre a Mulher em Genebra. Centrada em nosso fundamento mundial, ela dedicou 19 anos a transmitir a mensagem de paz baseada nos ensinamentos dos verdadeiros pais, na Plataforma das Nações Unidas, e trabalhou instantaneamente para que os líderes mundiais se conectem com a visão de uma família sob Deus. A Federação Internacional de Mulheres, mediante sua filiação nacional, apoiou uma campanha de distribuição de lâmpadas solares para as mulheres das zonas rurais sem eletricidade na costa do Marfim, a fim de melhorar sua vida cotidiana. O CARP dos Estados Unidos celebrou sua quinta Conferência Rio de Janeiro sobre a Unificação da Coreia, evento que compartilhou sua visão com 7 mil jovens, desde que começou essa série no ano passado. O evento começou com as palavras de boas-vindas a cargo do congressista Do Liro, presidente da Associação de Parlamentares da América do Norte. Se compartilhou a visão de que a guerra na Coreia não foi só uma disputa interna, mas uma confrotação entre os mundos, democrático e comunista. Os jovens americanos expressaram sua intenção de participar ativamente nas atividades orientadas para a reunificação da Península da Coreia. Por outro lado, os estudantes bolsistas da Academia de Bolsas Womopongue, diante da séria situação que apresenta os dejetos marinhos, levaram a cabo atividade de limpeza na ilha Jiangjin e alertaram os turistas e cidadãos da comunidade local. A UPF da Costa do Marfim conduziu um seminário sobre a bênção e uma cerimônia para embaixadores da paz, expandindo a base para a comunidade sagrada dos pais celestiais. A Associação das Famílias do Zimbábue realizou um seminário de sete dias do princípio divino para pastores evangélicos, que ao descobrir a verdade da providência, se dispõem a serem messias tribais, com uma meta pessoal inicial de doze discípulos. No Brasil, foram realizados seminários de sete dias do princípio divino em forma de debates, que já foram realizados por dez ocasiões ao largo de quatro meses, alcançando o capacitar um total de dois mil membros. Através de discussões, os membros adquiriram uma compreensão profunda e se determinaram a aplicar em suas vidas diárias para darem frutos em suas futuras metas. No Japão, foi publicada a autobiografia do reverendo Oyamada, assistente muito próximo dos verdadeiros pais desde o início, abençoado em um grupo de 43 casais e que ostentam uma vida exemplar de Hyo John. Porém, porém, porém. O reverendo Oyamada publicou sua autobiografia em resposta ao pedido da verdadeira mãe para os líderes de deixar um registro fiel das experiências compartilhadas com os verdadeiros pais, nos chamando para sermos filhos de piedade filial. A Associação das Famílias da Coreia está recuperando o aspecto de seus primeiros dias, adorando em espírito e verdade por meio de sessões matinais de leitura rondote, oração em terras sagradas e vigílias. Muitos estão tendo experiências espirituais profundas. Terminamos este relatório desejando que de seus lares ou missões possam herdar o coração imutável dos verdadeiros pais e serem famílias abençoadas centrais, com um papel de liderança na criação da cultura da civilização na era da Comunidade Sagrada dos Pais Celestiais. Até aqui é o relatório. Obrigado e tenham uma boa semana! Legenda Adriana Zanotto